Música Dos mais de 90 cursos de graduação da UFPR, muitos deles passam meio que despercebidos, tão tímidos, que chamam muito pouco a atenção. Nada melhor então do que ouvir dos seus próprios alunos o que eles diriam para quem quer optar por um deles. O que eu diria para quem quer fazer engenharia industrial madeireira como eu? Tem que ter espírito de engenheiro, gostar de um processo industrial, gostar da madeira, gostando de madeira, ajudar a destiná-la a ela de uma melhor maneira possível, também pensando no meio ambiente. Eu diria que a zootecnia é um curso muito abrangente e que tem várias opções. Para quem está meio em dúvida com a área, a zootecnia você pode trabalhar tanto no campo como dentro de algumas empresas. Então você tem essa vertente. Você pode trabalhar na área industrial porque tem muito ramo, principalmente no Brasil, que é um país muito forte no agronegócio. E se você tem esse interesse por animais e por meio do agronegócio, vem fazer zootecnia. O que eu diria para alguém que quer fazer matemática industrial assim como eu, é que tem afinidade com números, gosta de cálculo, programação e principalmente quer expandir seus horizontes. Aprendendo mais ainda cada dia sobre a programação e tecnologia. Para ser um estatístico, você precisa entender principalmente que sem dados a humanidade não é nada. Eu primeiramente me formei em matemática e vim para a análise estatística pelo fato da importância de reconhecer os dados na vida humana. E principalmente pela multidisciplinaridade dela. A gente consegue trabalhar com quase todos os cursos. Medicina, biologia, agronomia e muitos outros. O que eu diria para alguém que quer começar informática biomédica é que é um curso muito difícil, mas que exige muita dedicação e que recompensa muito no final. É um curso que você vai precisar estar sempre se esforçando, sempre melhorando. E você vai se destacar de qualquer outra pessoa que exista no mercado. Ou seja, informática biomédica integraliza computação e biologia, medicina, entre outros cursos. É um curso do futuro. O que eu diria para quem quer fazer comunicação institucional? O nosso curso é um curso que abrange várias áreas para quem tem dúvida em qual caminho trilhar em comunicação. Tem um pouco de jornalismo, tem um pouco de publicidade de propaganda, RP, marketing, tem marketing digital. A gente acabou de ter uma nota muito boa no MEC, que é a nota máxima, que é 5. Eu indicaria muito comunicação institucional, porque é um curso que está em alta, o mercado de trabalho é muito bom para a nossa área. A maioria das pessoas que entram no primeiro período já conseguem estágio na área. E eu indico comunicação institucional. Então, o que eu diria para quem quer fazer letras libras é que o curso não é um curso básico. Eles são 4 anos, ele é uma graduação. A língua, é uma análise da língua, análise profunda, tem política, literatura, linguística. Ela estuda tudo o que tem dentro da língua. Ela também é para ouvintes, não é só para surdo, para participantes da comunidade, para a sociedade geral. Essa interação é importante, porque ela tem o objetivo para formar profissionais de educação no ensino de libras, mas ter o conhecimento da língua. Então, o que eu diria para uma pessoa que tem interesse em estudar letras libras? Eu diria que é um curso muito interessante, porque a gente obtém conhecimentos gerais relacionados à linguística, linguagem, a gente aprende, por exemplo, que libras é uma língua e não uma linguagem, que os surdos não são mudos, mas, enfim, a gente aprende diversos conhecimentos relacionados à área da língua de sinais. Obrigado. Obrigado.